Como se livrar do alisamento, pessoal? Hoje eu vim falar sobre isso, sobre transição capilar, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí passando por esse momento ou até mesmo pensando em passar por esse momento e com medo, principalmente você que alisa o cabelo há anos, que nem lembra mais como é os seus cabelos naturais, né? Hoje eu vim assim, com os meus bem armadinhos, bem pra cima, bem crespo, que é do jeito que eu gosto, do jeito que eu me reencontrei, gente, porque eu também sou uma pessoa que alisou o cabelo por 13 anos e eu não lembrava, eu confesso pra vocês que eu não lembrava como era o meu cabelo, eu não lembrava como era a textura, como era o cacho e a gente tem que aprender, reaprender a nos gostar com o nosso cabelo natural, você vai ter que ter uma postura aí pra começar isso e hoje eu vim ensinar vocês a começar a se livrar e depois a aceitar e a aprender a lidar e como fica o cabelo depois da transição, não é mesmo? Vamos lá? Assiste esse vídeo até o final se você tá pensando em passar pela transição, se você está já aí no processo de transição, né? Ai, é muito bom, gente. Vamos lá que eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Meu nome é Camila Leandro, eu sou cabeleireira e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre transição capilar, sobre a fase difícil de transição, não é, gente? Porque não é fácil, não é nada fácil a gente passar pela transição capilar, só quem passou, quem está passando, sabe que é algo muito difícil, a gente não lembra mais, né? O cabelo liso, querendo ou não, quando o cabelo tá lica progressiva em dia, ele é um cabelo muito fácil de cuidar. E hoje eu quero vir falar com vocês sobre se livrar, como, né, se livrar da progressiva de um jeito fácil também, de um jeito menos sofrido e depois como que você vai fazer com os seus novos cabelos, com o seu novo estilo, né, com a sua aceitação, com o seu resgate aí dos seus cabelos naturais, porque é um reencontro, é um reencontro com você mesmo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir pra vocês inscrever no canal, tocar o sininho de notificação, que sai vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, me dá muito, muito like, que os likes me ajudam muito, e me segue no Insta, que lá no Insta vocês vão ver um pouquinho mais de mim, como cabeleireira, ver um pouquinho mais lá dos meus cabelinhos, das minhas obras de arte. Mas é isso, pessoal, vamos parar de enrolação e vamos falar sobre transição capilar. O começo, o meio e o final. Afinal, como a gente vai lidar com todas essas situações, não é mesmo? Bora lá! Vamos, então, começar pela parte mais difícil, que é o começo. Quando decidir que você não quer mais progressiva, gente? Bom, progressiva não é algo simples, não é algo fácil. A progressiva, a princípio, ela deixa os cabelos muito bonitos, ela acaba facilitando a vida da gente, né? Ela alinha ali. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Porque geralmente quando a gente começa a fazer progressiva, a gente fica muito tempo na progressiva. Eu mesma fiquei 13 anos alisando meu cabelo sem parar. Então, chega um tempo ali que o teu cabelo já vai afinando, consequência, né? Porque a progressiva é uma química muito forte, gente. Eu costumo falar assim, um produto para ter o poder de mudar a estrutura completamente do seu cabelo, porque a progressiva, a definitiva, a selagem, o botox, gente, é todos os tipos de alisamento. Vocês têm que ter essa consciência. Botox é alisamento, selagem é alisamento. Então, tudo que muda a estrutura do teu cabelo é alisamento. Então, você tem que ter essa consciência também, tá? Todos os tipos de alisamento são químicas. E químicas fortes, sim, para ela ter esse poder de mudar, de deixar o cabelo alinhado, de... Imagina, um cabelo super crespo e fica liso, gente. Não tem como você fazer isso sem química. Agora veio as orgânicas. E eu confesso para vocês que as orgânicas, elas vieram com um tema muito ruim, tá? Porque ela fala ali, ai, faz grávida, criança pode fazer, não faz mal. Gente, as orgânicas fazem mal igual. Uau! Elas fazem mal tanto quanto as outras, tá? Elas têm ali ácidos, que também tem que alisar. A fumaça da orgânica, ela faz mal quando inalada, igual a deformou. Então, não é porque não arde o olho, é que ela não tem química. Tem química, sim. Grávidas, cuidem. Mamães, cuidem aí, se vocês vão levar suas filhas pequenininhas aí, seus filhos, para fazer esse tipo de procedimento, porque são procedimentos químicos. E sim, fazem mal. Bem, não faz. Tem que ter cuidado com progressiva. Progressiva é assunto sério. Então, assim, primeira coisa. Vai parar de fazer, decidiu que vai passar pela transição, então, para. Para com qualquer tipo de alisamento. Você não vai fazer nenhum, mas nenhum mesmo, nem um botoxinho para dar uma abaixadinha do frizz, nem nada disso, gente. Quer parar de alisar o cabelo? Tem que parar com todos os tipos de alisamento, com todos esses que eu acabei de citar para vocês, tá? Segunda questão, que é aquela que a gente fala em todos os vídeos, porque esse segundo não tem como, não tem como. Todo mundo tem que fazer hidratação. hidratação, hidratação e mais hidratação. Gente, todo cabelo precisa de hidratação. Mas o cabelo que está ali com a química e que precisa de crescimento, você quer que o teu cabelo cresça forte, saudável, bonito, não é mesmo? Para você poder, enfim, cortá-lo e deixá-lo ele todo natural. Então, você precisa hidratar sim, hidratar o cabelo que está crescendo, focar ali no cabelo que está crescendo, porque aquela parte lisa você vai jogar fora, né? Você vai ter que cortar. Então, assim, essa parte lisa não é o seu foco. O seu foco sim é a raiz, couro cabeludo, pessoal. Eu falo muito sobre o couro cabeludo, sobre a importância de você hidratar o teu couro cabeludo, a importância de você esfoliar o seu couro cabeludo, de você massagear o seu couro cabeludo para você fazer com que ele circule, a circulação do couro cabeludo funcione melhor. Assim, o seu cabelo, consequentemente, irá crescer mais rápido, irá crescer mais saudável e vai se tornar mais rápido também a hora ali de tirar completamente o alisamento, que é a hora da transformação. Mas é claro que nem todas nós somos corajosas de fazer o Big Shop, né? Que é cortar tudo liso, deixar o cabelo curtíssimo. Eu confesso para vocês que eu, quando fiz a transição, eu cortei o meu bem curtinho, bem curtinho, meu cabelo estava bem fino, eu tinha feito uma descoloração, então ele estava bem judiadinho. Cheguei um dia e cortei, cortei tudo o que estava liso. Só que, gente, eu confesso para vocês que eu não tinha coragem de deixar ele crespo. Eu alisava e fazia chapinha, alisava e fazia escova e chapinha, que é uma outra questão que também pode te ajudar, tá? Eu alisava e fazia chapinha e até o dia que eu tive coragem de deixar ele crespo para ver como que estava. E confesso para vocês que ele veio um susto, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Gente, então, para você que não quer fazer o bichope, que não quer cortar ele todo, o que eu te indico? Vai fazendo escova, não chapinha. Escova. Se você hidrata o seu cabelo, se você mantém ele saudável, a escova vai durar mais, ela vai ficar mais alinhada. Então, a escova vai te ajudar a deixar o teu cabelo num comprimento que você tenha coragem de tirar ali todas as pontas lisas. Então, as escovas vão te ajudar muito. Não esquecer do protetor térmico, tá, gente? Vai fazer uma escova, vai fazer qualquer tipo de aquecimento no seu cabelo, sempre usar protetor térmico. Mas a escova vai te ajudar muito nesse processo de crescimento ali, até você ter coragem, né, de tirar todas as pontas lisas ali dos seus cabelos. Agora, uma pergunta que todo mundo faz. O cabelo volta a ser como ele era antes? Gente, depende muito do que você já fez nele, entendeu? Depende muito do que... dos processos, né, do grau de alisamento que você tinha. Se você era uma pessoa que sempre cuidou do teu couro cabeludo, não fazia alisamento, assim, um em cima do outro, sim, o seu cabelo vai voltar ao normal. Os cabelos que não voltam ao normal, geralmente são... Não digo assim que não voltam, mas que eles demoram, às vezes, aí, um pouco mais. Até depois que você corta toda a parte lisa, ele ainda vai demorar um tempo pra ele se reconstruir, pra ele passar por todo aquele processo de reconstrução. Leva um tempinho, mas a maioria dos cabelos que não passam por esse momento, que acaba ficando mais difícil, são aqueles cabelos de muito alisamento, gente. Porque quando você coloca o alisamento no couro cabeludo, que não adianta você vir e dizer que aqueles dois centímetros são respeitados pelo cabeleireiro, porque isso não existe, gente. Não tem como. Você pode aplicar progressivo ali dois centímetros do couro cabeludo, mas não adianta que a gente não vai conseguir não chegar com o produto na raiz. O produto, sim, chega, porque a hora que você vai secar com o secador, todo mundo faz isso, né? Vai secando com o secador ali, vai passando o pente ou a escova, ou o que seja, pelo couro cabeludo, então vai produto no seu couro cabeludo. E tem pessoas que têm mais sensibilidade no couro cabeludo, então vai machucar o couro cabeludo. E se o teu couro cabeludo está machucado na transição, o que vai acontecer? Vai prejudicar ali o crescimento, vai prejudicar a força que vai vir o seu cabelo. Por isso você tem que cuidar nesse tempo de transição muito com o couro cabeludo, como eu falei pra vocês. Usar tônicos, fazer a esfoliagem do couro cabeludo, passar hidratantes, né? Você pode usar óleos, gente. O óleo também pode ser passado ali uma vez por mês, a cada 20 dias, o couro cabeludo, que ele também vai ajudar a você a fazer uma limpeza melhor, dar uma hidratada, pra que o seu cabelo cresça de uma forma saudável. Por afinal, ele sai ali do couro cabeludo, né? Ele sai da raizinha. Então, se o teu couro cabeludo está prejudicado, o cabelo também vai acabar, consequentemente, vindo mais fraco. E o mais importante, pra você que está aí disposta a passar pela transição capilar, vai ser a aceitação, tá? Vai ser você aprender a lidar com o seu novo cabelo. Depois que você tira toda a ponta lisa, você vai ter que fazer um corte, você vai ter que descobrir o teu ativador de caixa, o teu finalizador, que hoje em dia tem infinidades no mercado, gente. Graças a Deus, nós cacheadas estamos assim, ó, muito bem servidas, confesso pra vocês que hoje em dia tem gelatina, tem creme de tudo quanto é tipo, pra todos os tipos de cacho, cacho maior, cacho menor. Então, assim, não tem erro. Estude o seu tipo de cabelo, veja qual é o seu cacho, vai testando, gente. Aqui no YouTube, aqui na internet, tem muita coisa legal. Penteado, gente. Nosso cabelo é maravilhoso. Olha aqui, você põe uma faixa, você tá bonita, você prende pro lado, tá bonito, prende pra cima, tá bonito. Então, assim, ai, se valorize, enxergue o seu lado bonito. Eu confesso pra vocês que quando eu me vi crespa, depois de 13 anos, eu falei, meu Deus, eu sou assim, o meu cabelo é prático, o meu cabelo combina comigo, com a minha personalidade. Então, assim, eu assumi meus cabelos crespo, tem muita gente que nem me conheceu de cabelo crespo. O meu filho, eu confesso pra vocês, que ele foi me ver de cabelo crespo, ele já tinha 10 anos. Então, assim, eu me reencontrei, eu me reencontrei comigo mesma. Hoje eu não tenho vontade nem de fazer escova, nem de deixar meu cabelo liso ali por um tempo. É muito, 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 muito raro. Faz que eu passei pela transição, hoje faz já 7 anos, 7 anos que eu tô com meu cabelo assim, normalzinho, lindo, amo de paixão. Então, se encontre, encontre a sua natureza, encontre como você se gosta, descubra como você vai gostar do seu cabelo, se você vai gostar dele mais murchinho, se você vai gostar dele mais armado. Eu tenho várias clientes aqui que passaram por essa transição aqui no salão e realmente, elas falam, umas falam que gostam do cabelo mais murchinho, então passam uma máscara que deixa ele mais ali corretinho, umas já são igual eu que gostam do cabelo assim armado pra cima. então, é a nossa identidade, né, é quem somos, então, eu amo, eu acho lindo, eu gosto de ver esse, esse, né, essa minha natureza, que é a natureza de cada um, né, Deus mandou a gente cada um com cabelo, então vamos aceitar o cabelo que a gente tem. Se você também não quer passar por isso, não tem problema, mas se você tem alguém ou você tá pensando em passar pela transição, segue essas diquinhas que eu dei pra você, que eu tenho certeza que você vai acabar ficando muito feliz aí com seus cabelos crespos, cachados, armados, e seja muito feliz, você reconheça, tá, hoje em dia não dá pra ter medo de ser quem a gente é. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre transição capilar e aceitação dos cachos. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder, vai ser um prazer enorme. E não esquece de se inscrever no canal, tá, pra você não perder nada, pra você ver todos os vídeos que eu coloco aqui, várias dicas bem legais. Toca o sininho, que assim o sininho já te avisa, né, aí não tem perigo nenhum de você perder. Me segue no Insta e me dá muito like, que a gente se encontra mais vezes aqui. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.